Música Pra diminuir ou não, eu coloco o texto à esquerda E aqui a gente coloca o nome do jogo Pessoal, teve um pequeno probleminha aqui Na hora que eu fiz digitar o texto Acabou sumindo aí o vídeo Porque eu sou tão inteligente Eu sou uma pessoa tão atenta Eu tenho um déficit de atenção tão incrível Que eu coloquei a Hotkey aqui Que é tipo o botão que inicia a gravação no Fraps Que é o programa de captura de imagem e de áudio Que eu tô usando pra fazer o making of Eu coloquei a tecla Space Pra ser tipo o botão de iniciar e parar a gravação Então a cada vez que eu Começa, que eu apertava espaço aqui Dava um problema aqui E o vídeo parava e iniciava Parava e reiniciava Então, né Eu acabei não mostrando pra vocês aqui A coisa do texto Bem Aqui eu já digitei o nome do jogo A plataforma que foi lançada No caso 3DO Quem produziu, no caso Electronic Arts Canadá A publicadora, no caso Electronic Arts E o ano de lançamento do jogo que é 1994 Aí eu vim aqui em effects E coloquei essas sombras Porque sem essas sombras A letra fica meio embaralhada ali com O fundo, né Com a imagem Então a gente vem aqui Bota contorno e bota sombra E é pra assim a imagem ficar bem destacada do resto Mais uma vez eu peço desculpas aí Pelo problema Tudo isso causado pela Pela minha inteligência aqui, né Então beleza Espero que a gente não precise digitar mais Texto até o O fim aqui do vídeo Porque se precisar Provavelmente vai ocorrer esse problema de novo Bom Eu não vou deixar a imagem assim Pulando de repente, né Na tela Tipo isso, né Eu vou colocar aqui um Ou como sempre colocar aquele fade, né Só pra tipo não ficar aquela Coisa da imagem entrando de uma vez no vídeo Bota aqui o fade reto A mesma coisa aqui embaixo Fade de um segundo Ele vai entrar Entrar reto também Tranquilo E aqui, ok Road and Track Presence The Need for Speed Foi um marco O jogo trazia a mais realista experiência de pilotagem já vista Tá com quantos segundos aqui? Deixa eu ver 16 e 17 Opa, não 16 e 17 24 e 27 Eu vou deixar exatamente 8 segundos de imagem, né Então eu vou deixar aqui 24 e 17 também Então a gente reduz aqui E aí eu coloco mais um fade out aqui de 1 segundo também na No fim da imagem Então vai ficar mais ou menos assim A história dos videogames Road and Track Presence The Need for Speed Foi um marco O jogo trazia a mais realista experiência de pilotagem já vista até então em um jogo de corrida E nada disso seria possível Se não... Dá pra baixar acho que só mais um pouquinho aqui a música Eu tô achando ela meio alta Eu vou dar até um zoom aqui na... Na música e vou... Vou baixar aqui, ó 20.1 Deve tá... Tá legal Se não fosse pela parceria que a Electronic Arts fechou com a Road and Track Opa Aqui na hora que eu... Na hora que eu cito a Road and Track Que é a revista a gente... Aí eu vou colocar a imagem da... Da revista na tela Se não fosse pela parceria que a Electronic Arts fechou com a... Road and Track, né Road and Track Pois é, aqui a gente dá um pause bem aqui e agora eu vou pegar a imagem da... Road and Track Que é a edição de... Dezembro de 94 Que é a edição... Mais próxima que eu consegui achar da época do lançamento do jogo na internet Assim, a... A capa, né Pra poder ilustrar Beleza A gente arrasta a imagem pra cá E aí eu vou fazer uma... Um efeito de entrada um pouco... Um pouco diferente aqui pra... Pra revista, né Pra Road and Track Sempre aqui... Disable Resample Vou diminuir, claro, o tamanho da imagem Tranquilo A gente vem aqui Deixa mais ou menos... Desse tamanho Deixa desse tamanho aqui E aqui é o seguinte Eu vou fazer ela entrar na imagem Pelo... Eu vou... Vou marcar esse keyframe aqui da imagem exatamente no centro Eu vou copiar ele E aí eu vou arrastar a imagem pra esquerda E ela vai entrar na imagem Da esquerda pra direita em... Sei lá... Em meio segundo Deixa eu ver aqui que tempo eu vou colocar Que tempo é bom Vou colocar aqui... É... Vamos colocar aqui 10... 10 décimos, né Vamos colocar... Colocar 10 décimos de segundo Aí eu colo aqui o... O keyframe da imagem no centro E beleza Aí a partir daqui Eu vou tipo dando um zoom na imagem aos pouquinhos Bem aos pouquinhos mesmo Então pra esse zoom não ser muito rápido Não ser muito brusco O que que eu vou fazer? Eu vou aqui aumentar a duração do objeto dentro da... Da timeline E vou botar esse zoom até o final Só que antes, claro, do zoom chegar ao final Eu provavelmente vou tirar... Vou precisar tirar a imagem... Do vídeo, né Então ele vai ficar dando aquele zoom bem devagarinho aos pouquinhos, né Então beleza É o que a gente vai fazer aqui Aqui ó... Chega no 10, né Ele... Para o movimento da imagem Então aqui eu pulo somente um décimo de segundo Nada mais do que isso Pulo um décimo de segundo E aqui eu marco... Eu coloco um keyframe aqui Aí eu reduzo a imagem Vou lá no final Final da imagem, né Pronto, aqui E coloco outro keyframe no... No final da imagem Beleza Aí eu volto lá naquele primeiro keyframe, né Que eu marquei depois que a imagem terminou de... Se aproximar da tela Na verdade não é nem aqui É lá no último mesmo Eu vou lá naquele último keyframe E aí eu... Dou um restore, né Que é, ou seja A imagem vai voltar pro... Tamanho original Então o efeito vai ficar mais ou menos assim Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar o efeito Da imagem da revista entrando na tela Vamos lá Electronic Arts fechou com a Road & Track A maior revista especializada em automobilismo dos Estados Unidos Que realizou inúmeros testes com os carros presentes no jogo Para que seus desempenhos pudessem ser reproduzidos com... Na verdade eu vou precisar aumentar a duração desse zoom, né O zoom tá muito... O zoom tá indo muito rápido Road & Track A maior revista especializada em automobilismo dos Estados Unidos Que realizou inúmeros testes com os carros presentes no jogo Além do zoom tá indo muito rápido Eu acho que dá pra diminuir um pouquinho mais aqui o tamanho da... Da revista No primeiro... No primeiro keyframe, né Nesse keyframe aqui, pronto É o que eu vou... É o que eu vou fazer Acho que dá pra reduzir um pouco Deixa eu ver No primeiro tamanho, né Fica assim Não, na verdade eu não vou reduzir não O que eu vou fazer é... É aumentar mesmo o tamanho do objeto Que é pra eu poder esticar esse... Esticar mais esse zoom Pra ele não ficar tão rápido Eu não quero que ele seja um zoom muito brusco Então vamos esticar mais... Bem lá pra frente mesmo E aí eu volto aqui no... No pancrop E arrasto o zoom... Arrasto o zoom mais... Lá pra... Lá pra frente mesmo Vamos botar lá pros 40 segundos Vamos ver como é que vai ficar agora Road & Track A maior revista especializada em automobilismo dos Estados Unidos Que realizou inúmeros testes com os carros presentes no jogo Para que seus desempenhos pudessem ser reproduzidos com o máximo de fidelidade possível Desde a aceleração em velocidade máxima Até a direção e o som das trocas de marcha Dá pra diminuir só um pouquinho mais Eu acho que eu exagerei Exagerei muito no zoom também Tá muito lento Tá quase dando a impressão de que a imagem realmente tá se movimentando Vamos ver agora como é que fica Acho que eu reduzi aí uns 4 segundos Road & Track A maior revista especializada em automobilismo dos Estados Unidos Que realizou inúmeros testes com os carros presentes no jogo Para que seus desempenhos pudessem... Ainda tá muito lento ainda Vamos reduzir mais um bocado Vamos ver agora Road & Track A maior revista especializada em automobilismo dos Estados Unidos Que realizou inúmeros testes com os carros presentes no jogo Para que seus desempenhos pudessem ser reproduzidos com o máximo de fidelidade possível Desde a aceleração em velocidade máxima Até a direção E o som das trocas de marcha Porém 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 Nem mesmo need Aí quando eu falo porém né aqui né Porém Eu vou colocar um pouquinho do game play da versão do DOS Que é quando eu vou falar dela Beleza E a gente corta isso daqui E a gente corta isso daqui E a gente corta isso daqui 15 e termina o zoom Então aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma esticada na imagem E vou deixar mais ou menos uns 10 décimos sobrando depois que termina o zoom Depois que termina o zoom eu vou deixar uns 10 décimos sobrando Ele termina em Ele termina em 20 e 15 Então pronto Dou 20 e 25 né 20 e 15 Daqui eu vou fazer o mesmo processo Eu pulo um Pulo um frame Aí crio um keyframe aqui Crio outro keyframe antes da imagem acabar E eu tiro a imagem da tela Só que ao contrário né Da imagem Já que a imagem entrou pela esquerda Eu vou fazer ela Sair pela direita Eu vou fazer essa Esse revezamento aí da Da imagem né Eu acho que Eu acho que eu fiz merda aqui É vamos com calma que eu acho que eu fiz besteira aqui Pera aí Ué não era aqui que eu tinha marcado o keyframe Acho que era Tranquilo Tão tranquilo Não tá certo sim Então aqui pronto Eu vou arrastar a imagem pra Pra fora do vídeo E tá tudo certo Beleza Só pra ver se ficou certo mesmo E o som das trocas de marcha Deixa eu ver quando que vai entrar aqui Deixa eu ver quando que vai entrar aqui Nem mesmo Need for Speed foi capaz de salvar o 3DO do fracasso Antes de eu falar e a Electronic Arts Eu já vou cortar pra versão do Do DOS aqui E a Electronic Arts Antes de eu falar E a Electronic Arts Eu já vou cortar a versão do 3DOD aqui E vou botar o O gameplay da versão do DOS Onde é que tá aqui O gameplay da versão do DOS eu deixei na pasta de vídeo Tá aqui Isso aqui é a versão do DOS E agora que eu vim e tocar Que eu não Eu não tenho imagens Da capa da versão do DOS Pra poder fazer a descrição e tal Então vai ficar só Vai ficar só no vídeo mesmo Mas dá pra você saber que o jogo é diferente Pelos gráficos E até pela Pela interface ali do menu Então aqui deixa eu ver Como esse efeito de transição que acontece O carro tá parado Esse cara leva esse cara aqui E pilota um pouquinho mal Uma versão de Playstation Eu vou usar o gameplay a partir daqui Porque o cara se engancha Bate E eu não quero botar a imagem do carro parado Então beleza E a Electronic Arts Vendo o potencial que o jogo tinha Tratou de portá-lo já no ano seguinte Para o MS-DOS Onde mais uma vez Foi muito bem recebido E em 1996 Bem pessoal O vídeo já tá Já tá ficando muito comprido Nem sei mais quanto tempo de vídeo Tá tendo aqui essa gravação É provável que meu HD já esteja perto até de encher Então eu vou parar o vídeo por aqui Como você pode ver Eu aqui não editei nem um minuto de vídeo ainda E olha o trabalho que eu já tive Isso aqui é só o começo do trabalho Mais pra frente eu vou ter que Montar o frame Para poder colocar os dois jogos lado a lado Playstation e Saturn Eu vou ter que fazer os jump cuts Para poder ilustrar o que eu tô falando Vou ter que cortar os erros também da narração Que como eu já falei são vários Então é muita coisa que eu ainda vou ter que fazer aqui Provavelmente meu HD já tá próximo de encher Então não vai dar pra mostrar até onde eu queria Até que é a parte onde eu vou colocar A vinheta de abertura do canal Mas bom Como eu prometi pra vocês Quando eu terminar aqui o projeto Eu volto Pode ser que eu termine daqui a uns 2, 3 dias Então quando eu já tiver com o projeto Todo terminado né Quando já tiver tudo finalizado Eu volto e mostro pra vocês Como ficou aqui toda a timeline Mostro pra vocês como é que foi feito Uma ou outra parte mais complicada Pra vocês aí ficarem sabendo Quais os truques né Quais os truques aqui que seu amigo retro gamer usa Como se fosse algum craque de edição Para falar como se fosse fodão Então Quando já tiver tudo finalizado Eu volto aí E mostro pra vocês Como que ficou toda essa Bagunça aqui da timeline do Vegas E quais foram aí os Truquinhos Que a gente teve que usar Durante a edição É isso aí Até mais